Ser o mais rápido faz parte do DNA do speedrunner. Mas isso quer dizer que a competição fica somente em buscar o recorde mundial? Nesse vídeo, vou mostrar a vocês algumas formas diferentes de se divertir competindo no mundo das speedruns. Olá pessoal, eu sou o Ice9. Hoje vou conversar com vocês sobre o lado competitivo das speedruns. Temos várias formas de decidir quem é o mais rápido nos jogos. Quando você ouve competição de speedrun, acha que é uma busca pelo recorde mundial? Eu acredito que essa ideia tenha passado em sua mente. E você não está errado. Só que hoje, eu vou lhe mostrar outras formas de competir no mundo das speedruns que talvez você não conheça. A forma mais conhecida de competição no mundo das speedruns são as leaderboards. As leaderboards, ou rankings, são tabelas de classificação que reúnem as speedruns dos jogadores e as ordenam do maior ao menor tempo. Sendo que o menor tempo de todos é o recordista mundial. A maioria das speedruns são catalogadas no site speedrun.com, onde você poderá encontrar uma boa quantidade de jogos. O lugar mais desejado, o primeiro lugar, é um objetivo sonhado por muitos que treinam e se dedicam para levar o seu jogo mais próximo do perfeito. Como então funcionam as competições de speedruns nas leaderboards? Nesse modo de competição, os jogadores fazem as speedruns individualmente e depois as enviam para as tabelas a fim de obter uma posição na classificação. As speedruns são divididas por jogo, categoria ou requisitos. Para alguns jogos, há várias formas diferentes de zerar ele. Daí são criadas categorias específicas que atendem esses requisitos. Por exemplo, no jogo Super Mario World, há a categoria All Castles. O principal requisito dela é completar o jogo derrotando todos os chefes de todos os castelos. Observando isso e as demais instruções do site, sua run é aceita por um dos moderadores que organizam a classificação. Uma outra particularidade das leaderboards é que não há limite de tentativas. Toda vez que você conseguir um novo recorde pessoal, você pode atualizar o seu tempo mandando a sua speedrun para o site. Uma outra forma de participar nas competições de speedruns é ingressar nos torneios e campeonatos promovidos pelas comunidades de speedrun. Os torneios e os campeonatos são outra forma bem interessante de competir. Normalmente, os torneios são realizados com corridas de um contra um, em busca do menor tempo. Como os jogadores não podem reiniciar o jogo para uma nova tentativa, as corridas prezam bastante pela consistência dos participantes. O grande charme deste modo são as reviravoltas que podem acontecer e propiciar partidas inesquecíveis. Diferentemente das leaderboards, os torneios acontecem em eventos ao vivo. Temos até mesmo público para acompanhar e torcer pelos nossos speedrunners. Por exemplo, veja os torneios organizados aqui mesmo na Speedruns Brasil. Quando um torneio é anunciado, os participantes têm um tempo para se inscreverem e depois agendarem suas partidas com seus adversários. No dia e hora marcados, os jogadores abrem suas transmissões ao mesmo tempo, uma contagem é realizada e eles partem para a corrida. Quem terminar primeiro, vence a partida. Existem vários formatos de disputa para os torneios e campeonatos. Pode ser por eliminação dupla, pontos corridos, fase de grupos, todas as partidas da competição em apenas um dia e assim por diante. Inclusive, um lembrete, sigam nossas redes sociais para não perder nenhum anúncio sobre os próximos torneios e campeonatos organizados aqui na Speedruns Brasil. Uma outra modalidade de competir no mundo das speedruns é participar das corridas. As corridas são eventos em que vários speedrunners podem disputar ao mesmo tempo quem termina o jogo mais rápido. Não necessariamente precisa ficar no modelo um contra um jogador. Existem corridas com dezenas de pessoas correndo ao mesmo tempo. Assim como nos torneios, costumamos não parar nem reiniciar o jogo para não ficarmos para trás nas corridas. Algumas comunidades de jogos organizam eventos semanais para reunir os praticantes da Speedrun deles. Para isso, eles têm à disposição ferramentas como o Speedruns Live e o Race Time para organizar essas disputas. Por último, existem os eventos de desafio. Para alguns jogos, existem competições que têm um objetivo específico para os speedrunners. Nesses eventos, os jogadores correm em busca de um tempo desafiador, que pode ser menor ou não que o recorde mundial. Um formato bem conhecido é o Chase the Record, em que vários speedrunners se reúnem para ver quem é o primeiro a bater o tempo-alvo. As recompensas desses eventos variam de acordo com a organização deles, que pode ir desde um simples parabéns até uma quantia significativa de dinheiro. Curtiu o vídeo? Siga o Speedruns Brasil em todas as redes sociais para não perder nada do conteúdo de speedruns que estamos fazendo para vocês. Fico por aqui e até a próxima!